E eu liguei só para pedir para vocês, como eu disse que eu ia fazer esse vlog, né? Eu disse que eu ia fazer esse vlog para mostrar a casa que eu vim passar no final de semana. Eu vou mostrar agora. O Pedrinho está lá, mas hoje eu vou voltar para mostrar tudo isso para vocês. Eu vou apostar esse vídeo só quando chegar lá, porque aqui não tem internet, tem internet cortada. Mas, não, aqui tem, eu vou tentar apostar esse vídeo. Bom, olha aqui, aqui é a piscina. Por que essa daqui é a piscina? É a piscina. Piscina, piscina. Essa daqui é a piscina. E o outro é a piscina, e daqui é o Guilherme. Está cheio de pessoas, está tocando uma música. Jair, Guilherme. O que é mais, né? Aqui, aqui, é o Pedrinho. Eu vou entrar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá bem quentinha Aqui é o motor Não vou mexer Minha tia é a sal Minha tia é a sal Vocês já sabem Aquela minha tia Esse aqui é o Aqui é a sal Aqui é alguns quartos A gente tem outros quartos Aqui é outro corredor Aqui, ó Aqui é atrás Olha aqui galera Olha isso aqui Isso aqui é um lugar que a gente Simplesmente dorme É um lugar que a gente simplesmente come Pra quem não sabe que eu tô nem um freezer Vamos só que tem dentro Ah, e se inscreva no canal Do Miran e Otarco Tá bom? O Miran e Otarco, pra quem não sabe É o João Felipe Ele, eu acho que Ah, ele ia chegar hoje de viagem Muito bom O like, se inscreva Pra vocês verem hoje Quando o João Felipe Quando eu quero gravar o vídeo Mostrando o vídeo Mostrando o João Felipe Você tem que dar pra gostos? Ok, vamos Vamos continuar Aqui tem um lugar pra Jumar só Olha galera Aqui é um campinho Que a gente vai botar umas traves Aí a gente joga futebol Aqui o final de semana Tá sendo muito legal Sabe o final de semana Antes teve aniversário Eu só não mostrei Quando eu cheguei Porque a câmera tá descarregada Tá bom galera Aqui é mesmo silêncio A câmera tá descarregada Quando eu cheguei Aí não deu pra E agora o vídeo aqui com vocês O que? A piscina, né? A bola 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 Que tem mais gente Oi Pois é galera Foi esse vídeo Às oito horas E a volta Ainda lá pra casa Revendo o Pedrinho Super Pequinhos Que é o dono desse canal Um beijo Falando Tchau